Olá pessoal, seja bem-vindo à Loja Natural Fitness. Hoje vamos demonstrar a manutenção da barra olímpica. Pessoal, agora vamos começar a desmontagem da barra para manutenção. Primeiramente tem que ter um alicate de bico. Aqui em primeiro lugar, na frente vai ter uma presilha. Conecta o alicate, faz um pequeno aperto, puxa a presilha para trás. Tem uma tampinha, dá uma batidinha e ela sai. Ou se no caso ela não sair, você pode usar um estiletinho, puxando ela para ela vir. Aquela presilha, a primeira, foi apenas só para tirar a tampinha. E tem uma outra segunda presilha. Tirou. Pega a ponteira, dá uma empurradinha para frente. Primeiramente vai ter uma arruela. A segunda, uma arruela bipartida. Agora vamos tirar a ponteira. Retirou a ponteira, pega um pano limpo. Desse lado tem uma bronzina, limpa ela. Do outro também, uma bronzina, faz a limpagem. Limpa a ponta da ponteira, limpa a ponta da ponteira, para tirar os resíduos e sujeira. A gente usa um spray anti-engraxante. Você vai jogar. Vai virando a barra. Fez esse procedimento, pega a ponteira, encaixa novamente. Pega as ruelas bipartidas. Conecta no orifício. Puxa a barra um pouquinho para frente. Você vai pegar a arruela. Aí com a presilha, a primeira você vai colocar. Vai pegar a tampinha. Vai fazer seu encaixe. Novamente, a primeira presilha. Encaixou. Vai pegar um pano. Vai limpar a ponteira. A gente usa um anticorrosivo. Para evitar danos na ponteira. Algum ferrugem. Vocês percebem que está firme. Roda livremente. E está pronta a manutenção da barra olímpica. Esse foi o vídeo da manutenção da barra olímpica. Até o próximo vídeo. Obrigado. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto